Tudo que restou na sua vida São promessas esquecidas Sonhos frustrados no chão Uma história escrita no fracasso Você vive humilhado Pela multidão Quebraram os teus pés Jogaram você no chão Esquecido pelo tempo Ninguém te vê Ninguém manda lembramento Mas sua história não acaba assim Hoje eu quero ver Deus agir Mudar o rumo da sua história Dessa terra de aflição Hoje meu Deus vai te tirar Vai dar adeus a Lodeba Nunca mais Lodeba na sua vida Nunca mais Uma história de vergonha Nunca mais Senta aqui na minha mesa Nunca mais Lodebar na sua vida Nunca mais Uma história de vergonha Nunca mais Senta aqui na minha mesa Vai se cumprir Você vai viver Os sonhos que Deus prometeu Pra você Você verá O extraordinário acontecer Porque ele nunca Nunca esquece Os teus Mas sua história não acaba assim Hoje eu quero ver Hoje eu quero ver Deus agir Mudar o rumo da sua história Dessa terra de aflição Hoje meu Deus vai te tirar Vai dar adeus a Lodebar Nunca mais Lodebar na sua vida Nunca mais Uma história de vergonha Nunca mais Senta aqui na minha mesa Nunca mais Lodebar na sua vida Nunca mais Uma história de vergonha Nunca mais Senta aqui na minha mesa Vai se cumprir Você vai viver Os sonhos que Deus prometeu Pra você Você verá Você verá Você verá O extraordinário acontecer Porque ele nunca, nunca esquece os teus Porque ele nunca, 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 nunca esquece os teus Porque ele nunca, nunca, nunca esquece os teus Você verá Você verá Você verá Obrigado.